E aí É todo mundo Ué, o Glauco tá de F, hein? É, ele tá porque ele é pop, eu não queria não Porque ele não pode... ele é... 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 mas é... Ou ele é... asaço Veja, já comprei quando eu tive a oportunidade de ganhar um torneio lá, já comprei a QSZ E se eu não pudesse comprar a QSZ 92, eu usava essa aí, a P99 Que é muito boa também E os caras falam que é ruim Nada, é ótimo essa arma Se eu não pudesse a QSZ, eu usava ela A QSZ é melhor Merda, merda Tiraram a importabilidade do... Do Live Ah, o Live já morreu pra caralho Como é que eu vi? Nossa, o que é? Vamos ver se o Winnie tá sabendo jogar Ih, se o Winnie tá sabendo jogar Boateng tá de hack Veio Eita porra O Robateng é bom de pistola Sabia que quem é bom de pistola geralmente é bom de sniper É assim, sabia a lógica? Uhum Quem é bom de 12 Quem é bom de 12 Também é bom de pistola Porque é quase a mesma lógica, tá ligado? De acertar ativos precisos, tá ligado? Uhum A pistola praticamente é a arma que ensina a jogar de Snipe de 12 Se você aprende a jogar de pistola Você tá um caminho fácil Aprender jogada com as outras armas Que aralho Ah, matei Ah, eu tava ameaço A Snipe no caso A diferença é que você usa escopo, tá ligado? Pra matar Tô tão ameaço Nossa, velho Tu grudou no térmico na parede aqui É, tinha dois ali né Que elas estavam atirando em mim É, o Robateng tá... Lidera o Robateng Você viu o Robateng Não me lembre Vamos, Fabel Fabel Fabel, Fabel Eu quase me Ah Ah Dois atirando Ah Dois atirando Matei E se eu tivesse aqui Seria Reinani Isso aqui Ah, droga Ah, mano Eu vou pegar bala Parece outra Porra Quero ver No corpo a corpo Ele ainda é meio idiota aí Ele troca tiro no meio do mapa No corpo a corpo, tá ligado? Eu sou bom Só que o problema é que minha conexão não fecha pra jogar É horrível Ainda dá lag aqui Aqui teleporta demais ainda Tipo, não teleporta como antes Mas... Tá muito melhor Tipo... Mas o problema mesmo é que... Dá um puxo teleporte a cada dez segundos, tá ligado? Se jogando assim, o pessoal teleporta Antes era o quê? A cada três, cinco segundos É horrível Agora eu não entendo Por que tá assim Copa a copa É você evitar ficar no meio Lá... É... A manha do copa a copa É você... Só saber catar pelas beiradas Você vê que o cara pegou a sua mira Você vai se embora Corre... Parecendo um Forrest Gump mesmo Pois é Eu mesmo... Nem esquento Um cara tá atrás de mim Eu saio correndo Eu acabo Porque tem umas armas que tem vantagem, tá ligado? Tipo, naquela vez que ele tava jogando Eu tava jogando e foi Se fosse não tem vantagem não Foi ser muito fraca Foi ser bugada A espada chinesa é muito melhor Que a força Nossa! O Gelli me matou É... O Gelli me acabou de matar o Alca O Alca voou aqui Que porra foi? Que porra foi? Nossa! O Gelli me matou É... Ele saiu furando Esse jogo é desigado por causa disso Tipo, vai que bora Ele... Furos da... Aquele... 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 Do... Skyrim Furos da... Aí... Saiu furando Ah, mano... Ah, mano... Ah... 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 Isso? Caralho! Já a coronha, porra! Caralho! Ótimo! El É! Vou fazer vontade, mano! Vou botar um po'dado ele daí Dora lá Vamos lá Ah... E tem poucos caras na sala, pois embora já abandonaram, já... 3 abandonaram. Isso, cara. Fez dois tiros no cara, vem um. Merda. Nossa, que agonia que dá pra dar tiro no cara no chão, o cara não morre. É. Ué. O cara tratadinho aqui. E o Fabel não conseguiu matar o Alcatraz, hein? O Fabel tá super negativo. Pra tu ter noção, o Fabel tá tão ruim que a sequência máxima de assassinatos é 1. O que é isso? Diga aí, ele nunca conseguiu passar de 1. Ele mata 1 e morre. Ele já morreu mais, é que o tipo, ele morre em 2 por 1. Ele morre 2 vezes e... Mata 1. �. Nossa senhora. Olha o bichinho, tá com o prazer de vinho, velho. O Alcatraz está vindo para 17 Ninguém está super positivo aqui O German está quase negativo Ele está um ponto Matei o Lázaro O Alcatraz está em todas as costas Estou vendo Olha o cara Olha o cara aí porra Não foge não Estava todo encurralado Sem falar em pistola Eu estava com o chinês Lá tem uma magro .44 O cara é muito foda O cara é muito foda O cara é que o Shake está aqui Quem está pegando Thor aí? Quem pegou Thor? Deixa eu ver Olha ali Fabel Ih, já está desfalificado Espera, quem pegou Thor? Foi Eu aceluei para ele aqui O Jeremy pegou Uma tranca Espera aí Uma tranca Espera aí O Jeremy pegou Avisa ele aí Foi o Jeremy que pegou? Eu não vi direito Eu não vi direito Ah, foi ele mesmo Ah, mano Lógico não Não sei Toma ele lá Pode errar Eu vou ficar perado Eu vou ficar perado Eu vou ficar perado Se eu não quiser dizer que eu perco Eu queria tipo uma, como é que fala, umas advertências, por exemplo, esse jogador tá Não, eles vão perder 5 pontos, cada um aí, tá ligado, já vou dar, é pro morto, tá ligado, eles perdem, tá ligado, cada um matou um uma vez só aí, foi meu vídeo, cada um matou um, tá ligado, eu vou rever o vídeo e vou ver quantas vezes eles mataram Você tá gravando aqui, eu tenho que assistir O meu frego é esse 2 pontos pra um é outro Valeu, falou Mentira O bot tem que tá na frente, o bot tem que abrir os 18 pontos Você não é um fóssil, né Por dentro do mundo, ele abriu essa diferença Não, ele tá com você agora, ele Só que acabou a bala Meu Deus Tu morreu com uma pistola de feijão? Ah, não, a Magda ZK E essa porra, essa porra, essa porra quando não tá cantando, parece aquela pistola de feijão Deu seco da porra Deu seco da porra Passa Ok Grarecht Pra fazer O Alka joga pior de PT que o Alka, então pode ficar. O Alka, ele é bom de pistola, só que ele é meio retardado, ele é ruxa demais atrás dos caras. Pois é. Ele não tá a câmera, ele tá ruxando muito atrás dos caras. Ele não faz frag. Ele mata e morre, mata e morre, mata e morre. É, vai pro meio do cabaré. A sequência mais alta dele foi de 3, até agora. Droga. Vamos começar a caperar aqui também. Os pontos de campers estão todos lotados. Na verdade você tava em um ótimo ponto, você abandonou porque você é burrito. Mas isso aqui é melhor. Não, não vale a pena subir não aí não. É muito vacilo, os cara aí sobem mais aí. Se você não tem uma mira tão boa, é melhor você ficar pelas laterais, com aquelas caras ali que é muito mais leve. Que os caras ficam nascendo aí, tá ligado? Correndo logo pra subir lá e você pega na carreira. Olha, tá vendo que não adianta ficar aí? Olha, já vai chegar o cara com as costas aí e você vai se f***. Olha, já chegou um ali, tá vendo? Não presta? É, realmente. Não tem condição de ficar aí não, pô. Tem que ter uma mira muito boa. Olha só aí dentro, ó. Ah, não. Tem que ter uma mira muito boa pra ficar aí, pô. Tem que ser muito bom. É tipo, tu tem quatro tiros pra matar o cara. Se tu matar em quatro tiros, tu tá f***. Putz! Você viu que eu fiz o negócio? É, eu filmei. Eu vou denunciar. Já foi cagado a figura, putz. Se tu quer um conselho, não abandone a casa não. Se você abandonar a casa, vai nascer o cara atrás de tu. Não, beleza. Se você botar um pezinho lá de fora aí, dessa escadaria, ele nasce atrás de tu. Vou ficar só aqui, pô. Ele vem que nem burro aqui, subindo esse carro. É, não tem como ter que subir nem burro mesmo. Aí é o pior lado que tem que subir aí. Os caras vêm subir daí, é muito burrice, pô. Subir aí é burrice. Desse lado ali. E a bala da minha QSZ tá acabando. É, mas tu... O cara acabou de morrer ali, velho. Tá muito bom, velho. Uma Magnum zegada... Uma Magnum zegada no teu pé ali, velho. Não, eu tenho um Pente Ender. Vou usar ele, tu tá doido? Pentei o KB primeiro, pô. Caralho. Sumiu. Acho que é pouco. Não é. Vai! Agora bata o Gelli, vai aí. Mentira, tá de hack isso mesmo. Aí nasce o caralho. Eita tua frente. Oh, dois. Que coisa linda. Que delícia. Eita bicho, tá de hack. Eu nem vou descer. Eu nem vou descer? É, é, é... Que doido tu dá, Magnum. Tem um bicho azarado. É, que doido, que doido. Eita, o que doido? Levou a descer, Magnum! Meu deus, Magnum! Que doido 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 do caralho. Eita, caralho! Ah! 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 Tchau! Restore-me! Quem é o próximo? O próximo! Tchau, tchau. O que é isso? Enfimente! 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 Eita bicho de azar! A fraja que deu aquela azul aqui... Eita! Corre viu velho, senão tua pontuação vai zerar! Falta 1 minuto para a sala acabar! 1 minuto para a sala acabar! Nossa senhora, que droga! Caralho, velho! Se a sala acabar eu perco a pontuação da sala toda, né? É! Pelo jeito! Quantos minutos eu perco? 1 minuto! É sério! 1 minuto agora! 55 segundos agora! O jogo não carrega logo, maravilha! É! É! Não! Fala! Tava... Caralho, velho! Desanimei! Nossa senhora! Quando terminar o evento... 30 segundos! 30 segundos! 20 segundos! 20 segundos! 23! 22! 21! Acabou! O Rearmo fez um frag! Quer dizer, bota que fez 61 de frag aqui! Acabou Magno! Magno! Foi barro! Difelizmente não deu Magno! Ah, mano! Eita! Magno de azar, velho! Não, mas eu no caso, eu vou fazer o seguinte, tá ligado? Eu vou até complementar depois essas regras, tá ligado? Porque é meio sacanagem, tá ligado? O cara vai descer assim no final, tá ligado? E perder os pontos todinho, tá ligado? Eu acho que eu vou botar uma regra, tá ligado? Pra melhorar, pra ninguém ficar tão chapeado assim! Eu vou conversar com o pessoal, pra ver como é que vai ficar! Como é que era sem mesmo? 5, 5, 5, 4! Sem... 5, 5, 5, 4! Deixa eu ver aqui... Não! Ah, é 5, 5, 5, 4! 5, 5, 5, 4! É, os caras saem da sala já, pronto! Vamos lá Magno! Cria a sala! Deixa eu só equipar meus... Negócio aqui! Cria a sala e bota o corpo a corpo! Pronto! No caso Magno, eu como sou organizador, eu vou fazer um negócio legal pra você, tá ligado? Sim! Eu, já que você ajudo também na organização, você levou a descer no último minuto, tá ligado? Então... No último minuto não, antes dos 5 minutos finais, tá ligado? Ou seja, você participou o evento todinho, e levou a descer, tá ligado? Tentando voltar pra sala, tá ligado? Aí você vai... Eu vou ver os pontos que você fez, até o momento que eu apertei Tab, tá ligado? Vai ter essa regra que eu vou botar, tá ligado? Até o momento que eu apertei Tab! Tipo, eu não sei qual a situação, não tem como eu saber! Na hora que você levou a descer, eu apertei Tab, eu me lembro, tá ligado? Uhum! E que eu vi logo que você corre pra parede, ou não? Levou a descer, tá ligado? Viu? Vou fazer essa regra, tá ligado? Pra ajudar as pessoas que... E como você, que vão se fuder, tá ligado? É melhor eu fazer logo isso! Pronto! Obrigadão! Deixa eu finalizar logo esse vídeo, pra iniciar o outro! Tchau, tchau!